E campeão Cavalo Júnior, marcha batida, Herodes do Porto Palmeiras. Criação e exposição de João Carlos Hartz, Aras Porto Palmeiras, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Um filho de Delete Caxambuense, na atriz do Porto Palmeiras. Apresentado pelo Leandro. Campeão de marcha e reservado, campeão Cavalo Jovem, Quântum de Alcateia. Criação e exposição de Condomínio Rural, Criatório Nova Alcateia. Filho de Monarca de Alcateia, na vistosa Elfá. Apresentado pelo Jefinho. Reservado o campeão Cavalo Jovem, é encantado da Agrotexas. Criação e exposição de Rodrigo de Freitas Mendonça, Aras Agrotexas, Tatuí, São Paulo. Um filho de Espetáculo de Três Corações, na Alteza da Agrotexas. Apresentado pelo Diego. Campeão de marcha e campeão Cavalo. Quixote Atrevido, Criação e Exposição de Jorge Ferreira da Rocha, Fazenda Santa Rita e Tu, São Paulo. Um filho de Atrevido da Morada Nova, na Quixote e Palena. Apresentado pelo Eric. Campeão de Marcha. Cavalo Adulto Nobre Cristal PVB Criação e exposição De Pedro Venâncio Barbosa Fazenda Querência Onça de Pitangui, Minas Gerais Um filho De Sheik Elfar Na urtiga do Porto Palmeira Apresentado pelo Wander Galego Campeão Cavalo Adulto Épico Serra Bela Criação e exposição De Georgina Pena Costa Ara Serra Bela Minduri, Minas Gerais Um filho de Teorema Da Morada Nova Na Fatal das Minas Gerais Apresentado pelo Ricardinho Entre os quatro animais Da Frente São os quatro campeões de marcha Daí nós teremos O melhor cavalo de marcha Desta Terceira exposição brasileira Do Criador Além da pontuação Para o grande da raça Entre todos Do Criador Tchau Tchau Obrigado.